Cabo Bai é o primeiro videoclipe do conjunto Cisal de São Vicente. O single anuncia o lançamento do disco de estreia que deve chegar em 2024. O quarteto faz música de fusão e seu processo artístico é colaborativo. Cabo Bai é o primeiro single do Cisal, grupo musical, que despontou em São Vicente em 2022. O videoclipe anuncia o primeiro disco da banda que deve chegar em 2024. O quarteto é formado por jovens músicos de São Vicente e São Nicolau e mostra ao que veio com uma sonoridade que mescla o tradicional cabo-verdiano, pop e afrobeat. Cabo Bai é um músico que, essencialmente, conta a história de um casal de Orelha de Mar, onde, se calhar, nota de bruxa de que este sentimento à volta, aquela insegurança, aquela superstição, talvez, aquela incerteza, é uma realidade que, desde antigamente, é uma realidade de Cabo Verde, por causa daquela conexão no tema mar, de um meio de subsistência de cabo-verdianos. Então, essencialmente, aquele vídeo foi contracionado por dois grandes atores de palcos de teatro e dança de Cabo Verde, Aveline Chantri, Bianca Vera Cruz. Então, senti aquela representação daquele casal, daquela agonia, uma tensão naquele vídeo, senti que foi bem conseguido. Cisal junta um rapper e três cantores com um pensamento diverso e abertura à colaboração criativa. O quarteto é o grupo residente do CV Studio Sonho Creative Hub. Aqui nasceu o disco de estreia da banda, Caminho de Prata, previsto para 2024. Até lá, serão lançados quatro singles. É previsto não ter single, que é para não poder fazer movimentação, conseguir ter engajamento suficiente, que é para não conseguir posicionar nosso álbum no mercado. A estratégia é bater single por single, previsão entrar quatro videoclipes oficiais de Kish Muska, até o próximo ano, 2024, onde nós pretendemos lançar o álbum. Talvez, em abril, em maio, o álbum já está no mercado. Nós não definimos Caminho de Prata como o caminho que a lua faz no mar, de noite. Então, nós não temos o álbum, o caminho de prata, que é a nossa ideia, que esse caminho que não quer trazer a grinha assim, ele é um caminho de prata que não quer ver algo mais grande, não quer ver algo mais valioso do que prata. Então, para mim, o álbum é uma coisa tão importante para nós, porque ele é só conectado com a nossa tradição, ele é conectado com o Cabo Verde, ele é conectado com a Milcar Cabral, não tem uma faixa dedicada a Milcar Cabral. Cabo Bai, do grupo Cisal, foi lançado esta sexta-feira nas plataformas digitais. E aí E aí E aí